Fala pessoal, muita gente me pede dicas de cabelos afro, então a gente não pode deixar de fora esse tipo de fio, então vamos falar sobre fio encaracolado, cabelo crespo e se você quer se inspirar, já vai deixando o seu gostei nesse vídeo, vai dando uma força e bora lá ver os cortes de cabelo para fios afros que estão em alta esse ano. Para o primeiro corte eu separei o mini afro, que é um estilo mais natural e mais clássico para quem tem cabelo encaracolado, e você pode apostar nesse mesmo estilo mais clássico com leve toque de modernidade, deixando o face mais na parte rente, essa parte mais baixa aqui da lateral, tá? Então, vou desenhando para a parte de trás, acompanhando todo esse sombreamento que faz o corte mais raspado. Já esse outro corte que é o famoso pompadour, que pode ser usado e que tem fios ondulados e crespos também. Nesse caso específico ele fez uma escova, o cabelo está sutilmente pontulado, para mim deixa aspecto muito bacana e elegante também, fica como uma alternativa aí se você quer criar outros visuais. Quem foi que disse que quem tem cabelo afro não pode usar moicano? Pode também, e nesse estilo aqui está um estilo bem natural, né? Não tem muito o que fazer, o corte mais raspadinho na lateral e atrás, não, ele continua o moicano e começa aqui no topo. Então, eu acho bem maneiro esse tipo de cabelo também. Já esse estilo aqui é bem clean e combina com a barba. Eu, particularmente, acho da hora esse contraste entre a barba bastante volumosa e ao topo mais rente, né? Próximo do careca. Eu gosto muito e acho que quem quiser postar nesse estilo vai também, também. Outro corte bacana é o natural, o famoso Black Power. E você pode deixar esse volume aumentando e progredindo da lateral para cima. Eu acho muito maneiro. E se você quiser um volume ainda maior, pode tirar os fios com comprimento maior, com comprimento médio, com comprimento grande. Fica aí quem quiser ousar. Falando em ousar, quem é mais corajoso, quer um visual mais impactante, pode apostar no Twisted, que tem esse visual um pouco mais descoladão. E aí você pode combinar esse Twisted com o Fade na lateral, na parte mais baixa aqui, ou subindo também, como nesse outro estilo que fica bem legal. Voltando para os cortes mais clássicos, tem o Side Part, que seria esse cabelo mais curto com essa listra. A listra sempre dá um toque de modernidade, um toque de atualidade, muito embora os fios afos usem essas listras e desenhos do cabelo há muito tempo. Mas, em modo geral, para todos os tipos de cabelo, tá em alta. Então fica a dica quando você quiser dar uma inovada. Eu acho o dread muito estiloso, animal. Então se você quer apostar nesse estilo, vai com o Fade, que vai ficar incrivelmente atual e estiloso. Bem, se você curtiu esse vídeo, já sabe, deixa o seu gostei aqui. Não sai desse vídeo sem deixar o seu gostei, porque é de graça para apertar lá o botão, tá? E dar uma baita força para o canal. E para divulgar esse vídeo também, para mais pessoas com os fios crespos e encaracolados, possam ver essas dicas. E também indica esse vídeo para um amigo seu, né? Quem sabe aí ele também consegue dar uma renovada no visual. Então já deixa aí também aqui embaixo, se você curtiu muito o meu estilo, fala qual é o estilo, qual o corte de cabelo mais chamou sua atenção. Me siga também nas redes sociais, sempre coloco os links aqui embaixo, pelo Instagram, Facebook. Inclusive a galera do Facebook que me pediu bastante esse vídeo, então já estou dando um feedback aqui para vocês. E é isso, vejo você no próximo vídeo.